Eu já tinha peito a dizer Drift, Arrancada, Track Day, os caralho A4, mas... O bagulho é tudo junto, né? Drift, Track Day... A vida é ignorada... Sempre que ele me arruma qualquer esquema, eu sei que, mano, é um bagulho surreal... Aí eu catei e falei, e aí, qual carro? Ele, mano, é um Subaru com motor V8... Ô, peraí, peraí, é aquele da Full Power? É, aquele da Full Power, de Drift... Você é louco... Mas sabe o que é o mais legal? Eles acertaram o carro... Quando o carro estava na Full Power, ele ainda não estava muito bem acertado... Tinha muita coisa pra fazer... O cara mandou pra cá... E aí o Simon vai ajustar o carro... Ajustou o carro, provavelmente, né? Já deve estar pronto... E me ligou pra eu vir gravar... E agora... Estamos chegando aqui na oficina West Zone... Já aproveitar... Essa rua aqui? É... Não, não é essa aqui não... Bom, ele tá mandando entrar nessa... Essa é doido... É a que a gente faz... É a que a gente faz... Ah, é... É, caramba... Já chegamos aqui na oficina West Zone... E agora vamos lá ver o... O tal cujo... É isso aí, rapaziada... Então, se você já tá gostando dessa ideia... Já soca o dedo aí no like... Compartilha com seus amigos e parceiras... Segue a gente nas redes sociais... E... Pega a vinheta pesada... Do motor ignorante... Deixa o clima te... Tem que ser chavoso... Não é essa música... Essa música é só do final do vídeo de outro... Ah, é verdade... Então, é... O nome dela é... Jennifer... Uma homenagem aqui ao Gabriel Diniz... Vai em paz, irmão... Rapaziada... Chegamos aqui no lounge da West Zone... Vamos dar um rolê no Subaru V8... Daqui a pouco... Fazer uns drift... Muito louco... Já fiquei sabendo que o cara pilota demais... Tô ansioso pra ele chegar... Ele não chegou ainda... Mas antes... Meu parceiro André Matos... Me convidou pra dar um rolê no Jetta... Turbão dele... O tal dos espirros ali... Que eu já vi que tá da hora... A gente vai pra rua... Vai dar uma voltinha aqui... Só pra ver como que tá o carro... Voltamos pra cá... O piloto já vai ter chegado... E a gente vai pra rua... Fazer uns drift... Raiz... Mano, você imagina que dá uma combinação de um Subaru com um V8... O melhor dos dois mundos, não é verdade? E aí eu peço pra você... Que esse vídeo merece... Você sabe que merece... Ser compartilhado, não é verdade? Até porque não tem outro projeto desse... Ninguém filmou esse carro ainda fazendo drift... Vão filmar... Então... A exclusividade disso aqui tá muito bem... A gente ainda vai descobrir também... O que esse carro tem de diferencial... Seja de motor, de preparação... Pra vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse projeto... Então... Aproveite pra já compartilhar esses vídeos com seus amigos... Compartilha no WhatsApp... Compartilha no Facebook... É muito importante pra gente conseguir crescer... Pra gente conseguir... Alcançar um número máximo de pessoas... E também... Conte com a sua contribuição... De deixar o like lá embaixo... Não custa nada... Você que o vídeo tá bom... E é isso aí... Não... Pra ele tirar a camisa... Ele ficar seduzindo... Enquanto a gente tá fazendo a gravação... Pra ver se dá like... Você podia fazer igual as mulheres do Fantasia, né? Sim... Não... Como é? Mano... Antes de começar... A gente vai fazer a continuação do vídeo... Que você tava assistindo... Agora me fala... Qual é a melhor trocação que você tem? Você tem uma marca de pneu... Você tem um símbolo da Chevrolet... Ah... Tem um Corsa, né? É... É raiz... Você tem o Top... Que não vai mostrar... Tem um Top escrito aqui... Por aqui... Cadê? Tem o... O Ollie, pô... O Ollie aqui atrás... Cadê a pizza? Tem um macarrão... Não tem... Tua mãe... Bora... Bom... Chegamos aqui na West Zone... Estou aqui com o Simon... Já viu que ele é meio louco... Já comemos... E agora... Eu quero saber... Chegou aqui as ondas... São 5 horas da tarde... Aqui... Eu falo mesmo... Eu amo aquilo... Mas eu preciso dejeitar... Pra fazer o negócio tipo... Foda-se... Parece que tem uma... Não... Foda-se... Vai só ficar mentiroso mesmo... Tá bom... Chegou aqui... Me queimou no meu próprio canal... Agora os caras vão saber... Que hoje tudo vai ficar do jeito certo... E... Agora... Eu queria saber um pouquinho mais... Desse Subaru... Por que? Teve a polêmica... Por causa do câmbio curto... Velocidade máxima... Potência... E não sei o que... E você veio pra... O cara trouxe pra cá... Pra arrumar o carro... Cara... O Brasil trouxe pra acertar... Acertar o carro... É que assim... A... Esse carro... A gente montou ele... Há... Quatro anos atrás... Na... Com a mecânica do motor 1J... Né... Que na... Esse menino tinha um Skyline... E aí... Mas mal de carro... Hã? Mal de carro, né? E aí... Como ele não conseguia andar com o carro na rua... Porque não tinha documento... Só que ele tirou a mecânica... E a gente passou pro Subaru... Por isso que o diferencial dele... Ele fala lá... Que o diferencial traseiro é de Skyline... E aí... Esse motor quebrou... E na época que ele parou... Ele tinha um 350Z... Começou a mexer... E o Subaru ficou encostado... E ele tinha um Oldsmobile... Não sei se o pessoal conhece... Mas é um... Parece um barco... É... Parece um Galaxy... É um negócio gigantesco... E ele... Tinha comprado esse motor... O... O L99... Junto com esse câmbio... Mas ele falou que era a LS3... No... No vídeo... É... Mas é que o... É muito difícil... É pouquíssima coisa que muda... Até de visual também... É muito difícil... Ver essa diferença... Então é um L... Um L99... L99... Que a diferença dá... Em torno de... Perto de 30 cavalos... Aí de motor... Certo... E meu... A galera tipo... Questionou muito... A questão de potência... De dinheiro... Claro que o Gui falou merda... Também pra caralho... A gente... Mas ele ficou nervoso... Ele não sabia o que falar... E... Como você me falou... Eu não sabia... O Edu lá na Full Power... Tipo... Que gravou, gravou... É... O cara... É... Gravou o carro... Vamos gravar... Vamos gravar... E... Então... Tipo assim... Como... Ele nem compensou... Ele foi falando... E foi falando... Nas merda... Claro que... Ele andou de Subaru um tempo... Ele andou de motor um jota... Ele andou com... Todos os motores... E aí... Não foi a gente que... Que montou o carro... É... A gente só acertou agora o carro... Porque... Tipo... Eles tinham montado... Que a ideia dele era... era fazer, mudar algumas coisas, ele de motor, mudar a ideia dele, ele queria fazer supercharging, ele queria não sei o que, então tipo, os caras fizeram um acerto bem simples, né, bem básico, que era só pro carro andar, e aí ele acabou, tipo, trazendo o carro do sul, que foi montado no sul, e aí tipo, ele tava, desde então, ele foi andar umas duas vezes na aldeia, praticamente sem acerto, ele fez bem, ele fez assim, é, então, tipo, só que a gente falou, assim, se fosse um carro clube, tinha quebrado, se fosse um carro aspirado, ainda, tipo, foi mais maleado, só que, por exemplo, na hora que ele veio aqui, a telinha, por exemplo, que tá na frente do motor, obstrui muito a entrada de ar, a vela do carro, tipo, do motor, tava morrendo muito, aí o motor tava extremamente pobre, tava dando 1,20 de sonda com ele andando, então, tipo, meu, o ponto do carro tava muito baixo, tipo, aí o carro esquentava muito, ele dava duas voltas, o carro, tipo, chegava a 100 e poucos graus, meu Deus do céu, aí ele, tipo, disse que ele ia andar sem capô, né, o ponto, tudo, muita coisa ajuda, né, isso acontecer, e aí agora a gente acertou o carro, deu uma diferença aí de quase 60 cavalos de diferença, só de acerto, trocando vela, que ele tava perdendo, né, além da vela, correu o risco de quebrar o carro, ele ainda tava perdendo potência, ele podia fazer uma coisa melhor, porque, assim, ele tava andando na gasolina comum, sabe, a vela tava ruim, a telinha da frente da TBI tava restringindo muito, então, tipo, assim, na hora que a gente trocou vela, mudou combustível, acertou o carro e tirou a tela, isso tudo você fez aqui dentro da oficina? Isso tudo foi feito aqui. Aqui na West, legal. E aí, tipo, ele não tinha proteção do câmbio, então rodava ali o cardan, dava pra ver o cardan rodando, falei, cara, se quebrar, só que a 300 vai voar tudo aqui dentro, mau perigo, aí a gente fez a capa, tudo, então, tipo, a gente tá terminando, né, Falta pouco, então? É, já praticamente finalizou o carro, né, a gente abaixou um pouquinho. Amanhã nós vamos, no sábado nós vamos pro Drift Meet, Isso. Certo? O carro vai andar lá? Vai, vai andar. Vai andar o Drift Meet, então, se você já gostou, gostou dos Drifts que a gente vai fazer hoje, fica ligeiro que no Drift Meet eu vou filmar também, o Subaru vai estar lá. E eu fiquei sabendo que ele pilota pra caralho, né? Ele tá chegando, então você vai ver ele daqui a pouco aí. Cadê? Você vai ver, não, você vai andar. Eu vou colocar o capacete ou não precisa? Acho que ela é boa. É bom? E a gente vai amarrar você numa catraca igual aqui. Pense a sério, você já sou tetraplégico, eu posso ficar octraplégico? Olha lá, preparação, esquentando o motor, daqui a pouco eu vou mandar o carro lá pro México, que tá um belo de um rolê. Eu vou fazer um aqui, ó. Ai, que bom pra você. Não, eu vou me segurar também, não é só você. Não, eu vou me segurar também. Não, eu vou... Não, eu vou... Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, velho. Que porra de controle é esse que você tem no carro, mano? Os caras falaram, mano, ele tem controle absurdo. Nossa, foi o ganchinho ali, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Mano, as penhas eu já não sinto. Agora os braços também, velho. Nossa senhora, o coração tá batendo rápido. Foi tranquilo. Vai sair. E o campo, ficou bom? Tá? Tá muito demorado agora. Acabei espaçando. Corta muito? Não. O que é isso aí, Rafael? Você já mandou? Dá um treco. Antes não dava treco. Agora você para e vai. Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo! Olha, tá rico. Mata que tá sofrendo. Eu tenho, velho. Mano. E aí? Seis anos no YouTube, nunca senti isso. Nunca. Falando com você que era diferente, né, mano? Nem você. Segurando você. O cara, eu não consigo me segurar, não tenho tronco. O Simon veio me abraçou e me segurou no bando. É sério que eu tava igual, tava o cinto quatro pontos aqui nele, aqui, ó. Não corta, encantando. Pé do muito. Tá um absurdo, velho. Fala aí, dá o seu depoimento aí. É que assim, como a gente tava lá, o carro a gente mandou lá pro médico, México pra fazer as gravações. Era um outro piloto, né? As melhores partes eu não vou colocar, porque eu não posso, velho. Mas, mano, o carro é muito forte, velho. O carro é muito forte. Não importa que marcha que ele esteja. Ele acelera, o carro joga de lado. E, mano, então é boa. Eu, quando andava, no kart não tinha esse controle. Tipo, o cara tá de lado. No bagulho, é igualzinho eu na reta 20 por hora. É o mesmo controle que a gente tem. Aí, o piloto desse carro aí, entende um pouco, né? Esse cara fala mal, né? Mas sabe de porra, né? Sabe nada. É muito atribuir. Sabe o que é? É inveja, mano. É inveja. O nome disso é inveja. Vim aqui e tirei a prova. Irmão, brigadão pelo rolê, velho. Não é nóis. Toca demais. Toca demais. Um absurdo. Puta que pariu. Sabe, mano, não dá. Sabe você ficar querendo baixar a palavra? Eu gosto de carro desde que eu nasci, mas gravando para o YouTube são seis anos. Nunca senti esse, filha, tá ligado? Uma geração diferente, né? Já tinha peito de drift, arrancada, track day, os caralhos, A4, mas... O bagulho é tudo junto, né? Não dá. Drift, track day, arrancada. Três em um. Aquele retorno. Na hora que você jogou, eu só sei que você faz assim, ó. Eu olhei e falei, nossa, guia. Tchau. O bicho passou tranquilo. Parecia que tava manobrando pra estacionar o carro, velho. Vai se foder. Vai se foder. Agora eu tô com tudo no pescoço. É isso aí, galera. Tamo junto. Já falei, mas esse vídeo merece compartilhar. Se inscreve aí embaixo, que agora eu vou recuperar minhas forças. Dá o like. Se inscreve no sininho e deixa o like aqui na inscrição. Isso. Eu tô confuso. Como eu disse também no início, o Instagram, o site e o canal da Westzone tá lá embaixo. Nós.